Um pouquinho na colher. Que bom. Esse, esse, esse que me. Esse que me chamo de xôpa. Xôpa. Que bom. Que bom. Cozabor. Cozabor de xôpa. Cozabor. Devagarinho, filho Devagarinho Não Acabou Acabou Acabou? Você tá satisfeita? Não Não? Você quer mais o que, filho? Que? Eu quero joia Você quer uma fruta? Você quer uma fruta de sobremesa, filho? Eu quero uma fruta de sobremesa Doce Doce de moranga Tu quer um doce de moranga? Quer Mas qual é o doce de moranga, mãe? Não sabe qual é Você quer um docinho de banana? Doce de banana Dica de aveia Tá, eu vou lá pegar pra você Doce de banana Dica de aveia É de cacau E de aveia Que bom Eu vou ter aqui Deixa eu ver Ok Ah, tá Ah, tá Ah, tá Vamos de cacau Você já comeu, filho Acabou Acabou o morro de cacau Só amanhã agora Amanhã Amanhã É que cacau Tu fez Churaco Amanhã Amanhã Tem churaco? Teve churrasco ontem, filho? Sim Teve churaco Ontem Tchau Tchau Tchau